Oi pessoal, muito boa noite! São 8 horas e 19 minutos deste sábado, 19 de agosto, penúltimo dia depois de 9 dias de festa da Expo Jaú. O rodeio já está acontecendo, mas antes vamos conversar a respeito de uma coisa. Eu queria agradecer demais a vocês que nesses dias de Expo fizeram a Central da Notícia meirar as 90 milhões de pessoas alcançadas nesses dias de Expo Jaú. São quase 90 milhões de pessoas que passaram por aqui acompanhando a melhor e maior cobertura da maior e melhor Expo dos últimos tempos. Mas em contrapartida, hoje, pela primeira vez o Boni vai ser chato e vai criticar nominalmente a Ludmila Nascimento, assessora de imprensa da empresa que faz a Expo Jaú. Assim como ontem, eles mudaram o horário, anteciparam o horário do rodeio e avisaram de maneira abrupta todo mundo no meio do dia. Hoje, esse aviso sequer chegou. O rodeio já começou e a gente te mostraria como sempre ao vivo. Mas, infelizmente, a Ludmila Nascimento continuou dificultando o trabalho da imprensa em geral aqui na Expo Jaú e não comunicou o adiantamento do rodeio. Mas você começa a conferir a partir de já, já, o rodeio. Porque, graças a Deus, não temos um real de dinheiro público ou dinheiro da empresa organizadora no evento para a realização da nossa cobertura. Nós temos vocês e os nossos parceiros. Está no ar mais uma edição da Expo Jaú 2023. Expo Jaú 2023. Oferecimento Milene Monteiro Modas, Alcatéia Proteção Veicular, Adegas LK, Morimotors Toyota, Jaú Pave, No Pasto, A Casa do Churrasco, Ferracine Supermercado, Ecovita Construtora, Vestilho e Mag Store, Laboratório Parelli, Point Jeans, Prat e Crede, Pet Land, Gaben Hotel, Emporio Mr. Beef, Imobiliária Capobianco, Supermercado Central, Shopping Território do Calçado, Leandro Car, Academia Tito Coló Esportes, Multi Jeans. Muito bem, muito bem. Roupa lavada, a gente agradece mais uma vez a sua companhia. Ó, você que está vindo para cá, passe pelas adegas LK. As adegas LK têm a bebida trincando para você montar o cooler com os amigos. Se não quiser curtir o rodeio, nem gravação de DVD, tem até mesa de snooker nas adegas LK. Bebida trincando, tabacaria e tudo o que você precisa em bebida, tem na adegas LK. Como é que está o rodeio? Vai ter montaria em instantes? Enquanto isso, vou falar para você, rapidamente, da Jaupave, que emprega jaoenses e moradores da região, pavimentando novos caminhos. A Jaupave é uma das melhores e maiores empresas de terraplanagem, a solto, claro, do nosso país. A Jaupave é uma das únicas empresas do Brasil que possui selos de contribuição ecológica. E olha que traçar novos caminhos, pavimentar novos caminhos, com licenças ambientais e toda a burocracia não é para qualquer um. E a Jaupave tem esse selo de sustentabilidade. Pois é, de Jaú para o Brasil, empregando toda a nossa região, essa é a Jaupave. E agora a gente vai para o rodeio, ao vivo, mostrando para você o que der da semifinal do rodeio. E diploma, Orestes de Ávila. E diploma, Orestes de Ávila. Rodrigo Mota. Grife, os vaqueiros. Authentics Cowboy. Transportadora de bovinos São Judas Tadeu. Na sonoplastia, rock estrela. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora, para sempre. Hashtag. É hora de empaletar. Não, bora, paleta. Com você, Rodrigo Mota. Mota. Rodrigo Mota. Porque, afinal, ninguém taca pedra em vidraça pequena. Rodrigo Mota. É hora de empaletar. O meu manga larga é turdilho, o meu quarto de mina é baio. Quando eu entro no fanango, dificilmente eu saio. Dinheiro não é problema, é o casto de balaio. A minha namorada é morana. Eu tenho a loira e sou o de quebra ganho. Para chegar nessa terra, vim arriscando a sorte. Bibi água envenenada, respirei o ar da morte. Segurou! Cadê o grito de quem gosta de Godet de verdade? Cadê o grito de Jaú Pumoto? Vim aí! Galera dos camarotes, boa noite do Rodrigo Mota! A galera do lado esquerdo, boa noite do Rodrigo Mota a todos vocês! A galera da Aqui Banquada, salve, salve do Rodrigo Mota a todos vocês! A galera do camarote, prêmio, sejam todos bem-vindos à 52ª etapa da equipe Gozeta. Esse grande campeonato, que é dirigido por um grande cara chamado Michal Antoniak. Um cara competente, que assim com toda essa equipe da Organização Estrela, o Lucão, o Luquinha, fazem uma grande festa. Esses caras que são baluates, que são com certeza o espelho do rodeio nacional. E nesse momento, eu quero ver quem tá feliz da Aqui Banquada e grita pra eu ver! Nossa! Tá meio devagar, hein? A galera do lado esquerdo tá animadinho, tá? Galera dos camarotes! Vambora, bracinho pra cima com o Mota aqui ligeiro, pra gente fazer uma brincadeira legal, tá lotado. Todo mundo com o braço pra cima. Quem não ergueu o braço, não tomou banho hoje assim, ó. Um, dois, três, vai bloqueio! Pra cá! Tivou! Encaixa! Bonito! Para! Mota! Para o seu braço! Todo mundo! Segurou! Cadê o grito de vocês? Tá legal! Galera do lado de cá, todo mundo com o braço pra cima. Quem tiver com os meninos, taca pra cima, rega o braço com o Mota. Um, dois, três, foi bloqueio! Pra cá! De novo! Fora! O Mota! Fora! Fora! Todo mundo! Fora! Que bonita! Fora! Quebra tudo! Fora! Cadê o grito do lado esquerdo? Não! A galera tá animada demais, bichão, Taniac! É hora de empalotar o gol aqui! É Roseta! É o companheiro das antigas! Eu lembro daquele rodeio de Valparaíso, isso era 2008, 2009, que lá começou junto. Prazer que encontrá-lo, esse grande parceiro. Boa noite do Mota, Cleiton! Muito boa noite, Rodrigo! Seja bem-vindo! É decisão de cachorro grande, briga de cachorro grande, né? É hora de apartar os homens dos meninos. Pra cima, Mota! Aí, valendo a semifinal, esse é o Jossão do Brasil empalotando o Helio e o Banco, que estrela! É! Rodrigo Mota! Ele chata no jeito! Ele é o Inipaulo do Santos de Luanda, é o Paranaense! Esse cara tem duas motos! Ele é campeão de Palestina, Autônia e Santo Antônio da Posse! Ele vai no atrito! É Toro da 2L pra você! Um abraço! A galera lá da ótica, Parenzi! Muito obrigado a toda a equipe! A porteira pra ele aqui, Metal Moenco! Ajeitando na semifinal! Pra que começar? Tudo aquilo de novo! Não vê que vamos dar! Oh, doido velho! Mas contigo propondo! Ele é o Paranaense! 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 A vida ponteira é a moça da lenda! É o atrito! É da 2L aí! Pulando pra frente! Absorvendo os pulos! Parando! Tendo tempo! Pula fura! Bandeira amarela na pista, Cleitão! O que a bandeira amarela significa, meu irmão? Primeiro o cowboy com 100% de aproveitamento, mas bandeira amarela na arena é sinal que o touro não desempenhou o seu total trabalho perfeito, mas 8 segundos chegou, e nesse esporte 8 segundos é crucial, então ele vai ser avaliado com a opção de um outro touro, touro pequeno mestre, da OTK do lado errado, aguardando nota! 65.50, ficou com a nota, segue o baile! Segue o baile, igual aqui! Chegue o suplemento e vamos jogar tudo pra cima, esse é o nosso conselho pra vocês! A grande esponja 1, 2023! 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 E pra solidão cair na parra é a solução, vamos viver como se fosse o último dia, o sertanejo só faz bem pro coração! Estamos de volta, 8 horas e 30 minutos, voltamos e ao vivo do recinto da Expo Jaú, pela central, através das páginas parceiras, boa noite Solange Pagô! Hoje, Rodrigo Boni, mais um dia aqui de Expo, hein? E quem vem hoje? Hoje temos Edson Hudson! Vai ser bom, hein? Vai ser bom! Você gosta de modão? Gosto! Também! Deus, deixa eu falar, sabe o que também é bom? O que? O Gabenhotel! Ah, meu, não vai começar que nem onde! Eu quero saber se a Ana Castela dormiu lá e usou a banheira com o Gustavo Mioto e quero saber com quem que a Solange Magon usou a banheira, porque o Gabenhotel tem quarto com banheira, tem quarto pro seu dia a dia, quarto pra trabalho, você tem espaço pra convenção, restaurante, piscina, academia, estacionamento e uma... Sauna! Sauna! Também tem! Você foi na sauna, é? Não, não, não deu tempo! Eu não vou ficar perdendo tempo nem sauna, né? Ah, entendi! É o melhor hotel da região, é o Gabenhotel! Melhor hotel de Jaú e toda a região! Isso você pode ter certeza, não é verdade? É verdade, eu sou o Lange! O café da manhã lá é maravilhoso! Será que amanhã eu consigo invadir lá, Solange? Você falou que vai, eu tenho certeza! Vou tentar! Você vai conseguir! Vamos tentar! O que ele não consegue, gente? Ele vai conseguir! O que eu não consigo, deixa eu ficar quieto! Deixa pra lá! Vamos falar de outra coisa boa, que é a Petland! Petland, uma franquia aqui na nossa cidade de Jaú, tem muitas franquias pro Brasil inteiro E a nossa cidade foi escolhida! Você tem cachorro agora! Tenho! Ele é uma gracinha, né? Ela! É ela! É a Brisa! A Brisa e o Tobias vai pra Petland tomar banho! Eu tenho certeza que vai ser muito bem tratado! Porque, Rodrigo, nós que temos animais, a gente gosta de tratar bem do nosso animal, né? E a Petland vai ter! A gente gasta mais com pet do que com a gente! Apesar que ele não tem muito cabelo, né? Vai ser de fazer hidratação, tudo da hora! Mas só cachorro você vai fazer! Vou fazer! Lá na Petland! Lá na Petland e vou mostrar pra vocês! Ô, Léo! Como é que tá a arena lá? Tá acabando, né? A semifinal do rodeio! Acabou a semifinal do rodeio! Mas foi muito rápido hoje! É porque a gente chegou tarde! Era 21 horas que era pra começar! Era pra começar às 9, mas não avisaram a gente! Então a gente pede desculpa! Mas tem mais dica boa pra você! Falando em dica boa, eu preciso falar uma coisa! A gente tá... Temos que falar agora do Laboratório Parelli! Porque, Solange, pra manter a saúde em dia, além de contar com um bom médico, beijo pro doutor Oswaldo, diga-se de passagem! Tem que ter um laboratório que a gente possa confiar, né? E o Laboratório Parelli, você pode ter certeza que cuida da sua saúde! Eu quero só lembrar você, na época da pandemia, o Laboratório Parelli foi um dos primeiros que trouxe muitas coisas! Lembra que quem ia pra outro país, tinha que ter a tradução? O Laboratório Parelli, sempre em primeiro lugar! Solange, agora eles fazem lá o exame de DNA, mas não é pra saber quem é o pai ou quem é a mãe! Ele fala... Não! Ele fala... Probabilidade de doença, comida que faz bem, comida que faz mal, o que que pode fazer pra que você não tenha determinados problemas? É um teste genético, Solange! E você sabia que lá também, tá grávida já no segundo mês, você consegue também, no meio do sexo do bebê? Consegue, exatamente! Esse é o Laboratório Parelli, que tem unidade em Jaú e tem unidade em Mineiros do GT! Vou aproveitar que a Solange tá aqui, a tela vai dividida com o rodeio, pode ser? A gente vai pro intervalo rápido, é ligeiro, manda beijo pro Pedro! Quero mandar um beijo! Manda! Pro Pedro, Álvaro de Cabral, ele morreu! Morreu, infelizmente! Mas descobriu o Brasil! O Brasil que nós vamos mudar! Vamos mudar com você! A gente vai pro intervalo, é ligeiro e já volta! Quantas pessoas que me acompanham por aqui tem veículo próprio e não tem nenhum tipo de proteção? Por quê? Porque normalmente é muito caro e é muito burocrático. E é burocrático em tudo, muitas regras, muitas explicações e o preço altíssimo. E a única alternativa que me resta é sair todos os dias sem nenhuma proteção e segurando, no amor de Deus! Boa sorte pra quem continua se arriscando diariamente sem nenhuma proteção no veículo. Eu encontrei a Alcatel. É uma associação maravilhosa de proteção a todos os tipos de veículos, com preços extremamente acessíveis. Mas é acessíveis mesmo. Meu veículo, por exemplo, ficou R$ 98,00 por mês. Incluiu até proteção de terceiros. E como a proteção é focada no veículo, não tem perfil de motorista. Independente de quem esteja dirigindo, caso haja um acidente, a proteção cobre da mesma forma. CNH, comprovante de endereço e documento do carro e pronto. Seu cadastro estará pronto e seu veículo protegido. Você pode tanto ir lá no espaço físico da Alcatel e tomar um cafezinho enquanto tudo fica pronto, ou pode até fazer pelo celular. Depois é só levar o veículo para a vistoria e pronto. A proteção do seu veículo será em nível nacional. Em veículos acima de R$ 50,000, o rastreador já é incluso no pacote. Ou se for abaixo disso, você também pode incluir. E aí com o app fácil e na palma da mão você acompanha tudo. Aonde o seu veículo passou, quando a ignição for ligada. Ah, e os pagamentos também são facilitados. Faça já um orçamento pelo WhatsApp sem compromisso. E já vem para a Alcatel! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! Ele aceitou, ele aceitou, ele aceitou! É máquina de pulos, touro complicado, touro maniche! Vamos dar um super abraço aqui, moto! Pessoal, acompanhando o nosso rodeio ao vivo, lá em Monções, toda a minha família acompanhando o rodeio ao vivo, aniversário da minha avózinha, Dona Olivia, é apaixonada pelo rodeio, vamos dar um super abraço a minha tia Maria, meu tio Cido, Zé, Gilvarte, toda a equipe acompanhando o nosso rodeio ao vivo, figura pessoal, não tô aí de corpo, mas meu coração tá com vocês! Júliação, foi tudo embora! Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Ele é o prende, ele é o peregrino O prende do sangue! O pe dado que você conheceu O ca does quaranteno é oınızcronro, esse era o ano dos grandes Leendes do Brasil! Ele é o cancone, oselfame o cancone, ele é o Co одного da bike jota valioso, mas a desoa apoiada, o protetor! Essa é a espécie, a porta jestipu! O car detente é a portade! O Brasil para e a Roseta pega Olha a mota, se o Diego e o Sandri tem um fã, esse fã sou eu Olha o tanto que ele monta, e olha o tanto que ele é abusado Ele não se intimida para Toro nenhum, é os últimos dos moicanos, eu tenho certeza Toro vai entrar girando para o lado direito, o lado que o Diego segura a corda americana E olha o tanto que ele esbanja no estilo, e ele deita o corpo para trás Busca o Toro, pulo sobre pulo, Toro bate com ele no brete, e ele não se intimida Passada concluída, 100% de aproveitamento, salve, salve, Diego 84.50 Com casa mobilada, a gente financia Ele vai no pistoleiro, Toro da Monte Cristo A semifinal tá pegando fogo nesse mundo Com casa mobilada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro e fita de jala Já o esse vem daqui a pouco, agora é o Moçulá de Estrela de Maceió, JK Produções É o Maiano de Estrela de Maceió, é o Daniel Marques Pereira Ele vai no balada com o Maiano, é Toro alto, é cada um selo, é o Equina Alguém tem a fronteira pra ele, como continuemos, o Efeito Asses Abifignam, só sol no Brasil, só sol no Brasil Ele é o pão baiano, abrindo a fronteira do Girão, se ele não vira por outra atividade Voltando na mão dele Ficou fácil O trio de salvavidas chegou Tem parada, Cleiton E o bom baiano Garante a sua parada Toro entra girando E entra de um jeito meio complicado E aí o baiano vai ter que usar as esporas O apoio dele O único apoio que ele tem E ele consegue posicionar bem a perna Reparem que o joelho dele A gente segue ao vivo com vocês 18 horas e 43 minutos Fala rapidinho do Central Supermercados Aproveite o final de semana Você que vai fazer churrasco Você que precisa comprar bebida Você que precisa de arroz, feijão Menor preço É no Central Supermercados em Jaú Em São Manuel e também em Botucatu O Central faz seu dinheiro render Faz seu dinheiro render Se economiza e compra muito mais Eu aproveito e falando em coisa boa Tem o Jardim dos IPs Últimas unidades Menor preço Pra você poder ter o que é seu Venha morar no Jardim dos IPs Área nobre da cidade Aqui perto da Unimed Perto do Shopping Território Perto de Faculdade Só lugar bom Bairro bom Chegando pra você Entrada facilitada Assim como as parcelas Que cabem no seu bolso Vamos pro rodeio Ao vivo Ao vivo Ele já pediu a poupança Mas não Mato Grossense Ele saiu Mato Grossense Sai da Tereza Corre Rodrigo Mota Toro de Tsunami É máquina de pulos Não admite erros E o Mato Grossense Tá de Santo Terezinho Vai ver a viola em caca Olha que toro difícil Toro que mente pro cowboy É muito complicado de montar Repare que ele joga a cabeça Pra um lado Vai mentir pro cowboy Vem com o corpo pro outro E ele vai ficar de lado E a regra do rodeio Ou melhor Na escolinha de montarias em toros Tem que aprender o seguinte Pra você dominar esses marrucos Tem que sentar na corda americana E o pequeno espaço Que tem do seu corpo na corda Ao você sair da corda americana Você entra no território do touro E o território do touro É isso aqui da linha Vigiação sem nota 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 Ele já tá no toque, tem 30 segundos pra subir A primeira parte é Leandro Seba, colocou ele na loja O Leandro vai passando pra você O Tico Palhares já pode ir na palhares, tá lá pra você A desejo, o todo, o todo O Tico Palhares, o Tico Palhares, o Tico Palhares Reposicionou o pulo, vencendo os 8 segundos O trio de salva-vidas chegou, segura pra mim, segura pra mim Cleiton Com a sua licença meu irmão, arranca a mão do bolso Dá uma salva de palmas ao nosso trio de salva-vidas Dá uma salva de palmas a esses anjos da arena Cleiton, os meninos estão trabalhando perfeito irmão Trabalhando demais nosso quarteto de salva-vidas E agora eu falo pra vocês o porquê das nossas orações Em toda abertura, pessoal, é o esporte mais radical do mundo E o touro tá ali pra fazer o que ele sabe fazer, que é pular E o cowboy pra parar os 8 segundos E na hora que ele para, ele tem que desembarcar Ele tem que sair do touro E na hora que ele sai, ele vai cair na sala de jantar do touro Aí o touro quer comer Não tem outra saída Ali caiu na mesa dele Aí ele tem que entrar e vai ali O nosso salva-vidas De fração do segundo salva-vidas tem que chamar a atenção do touro E eles ficam ali em volta pra tirar E conseguem tirar É Deus, Nossa Senhora Aparecida Abençoando esses cowboys de rodeio E merece Com a salva de palmas A nota chegando 86,50 Tem mulher do chapéu preto aí hoje, tem Cadê as moças do chapéu pronto? Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Ele só tá no jeito, vem o fenômeno Esse cara é o furacão É o furacão Ele é o aranjo Desdeflata, milhação Desdeflata, milhação É o Toro Lodú É o Toro Lodú É o Toro Lodú É o da marca Jota do João Rivas Cleiton Olha, um dos maiores fenômenos de montarias em touros do Brasil Vai sentir a pressão, hein? Que touro complicado, ó O touro vai entrar girando na mão do Daniel O Daniel tá bem cadenciado, ó Esse é o Toro Lodú da marca Jota, ó De repente o touro vai abrir o pulo, ó Ele vai esticar o pulo E vai pegar o Daniel com o posicionamento aberto, ó Com a guarda aberta E vai esticar ele Na hora que estica vai dar o puxão O Daniel vai encadenciar, ele vai usar a mão ali pra proteger, ó Bate na mão O Daniel já tá de pé Infelizmente, Dani Foi, tudo embora Mas ele sai com a salva de palmas de vocês A salva de palmas A todos os profissionais de rodeio Ao peão de rodeio Eu falo que o cara pra montar no moideço Ele tem que tomar um gardená Um remédio de tarja preta A salva de palmas aos peões de rodeio Eu preciso falar pra você da Inova A Inova Internet Que tá chegando em Jaú Até o final do ano Altos da cidade já tá sendo cabeado São até mil megabytes de velocidade por segundo Internet 100% fibra ótica Levando pro mundo Pra mais de 90 milhões de pessoas A transmissão da Central e das páginas parceiras Graças à Inova E eu agradeço à Inova Porque a Inova permite A gente te lembrar que a Emporio Mr. Beef Tem duas lojas em Jaú E uma loja em Bauru Abre de domingo Não tem desculpa não Amanhã domingão A loja do Jardim Diamante Em Jaú e em Bauru Estão abertas até as duas e meia da tarde É qualidade com economia Pro seu dia a dia Ou pra você que tem o seu negócio gastronômico Vá ou conheça a Emporio Mr. Beef Porque vale muito a pena Emporio Mr. Beef Três vezes sem juros Não importa o que você for comprar E agora a gente volta pro rodeio Ao vivo Eu pego ela e ela Na etapa de tapicerica da SEGA Ele vai no progresso É touro da marca Jota É touro do Joel Rivas Na semifinal Homem eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu pego ela e ela Se ela descobrir Eu pego ela e ela Homem eu vou falar pro meu amor Com a sua licença meu irmão Manda um abraço tá pro verão Dona Tita Calçados OXC Burger E nova internet Sete print Com a gente Obrigado Aos amigos da ótica Parenzi Alô Luizão Alô Eduardo Toda a equipe Storm Produções Equimetal Moenco Obrigado Grupo Juriti Pra Lana Também com a gente Prat Segura 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Com esse pódio Nossa excelentíssima Você é o prefeito E o prefeito A todos vocês A organização Estrela É a equipe É a equipe Nossa 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 Meu amor Meu amor É muita gente! Me chega! Lembre-se de ver Faz a saudade Mentir Ela não chose de você Voltando a tudo O Brasil para e a Roseta pega. Ele é suma-tugrossense. Ele vem lá de água clara. Toro entra direto contra a mão e rodando para trás. E ele vai junto, bem carenciado. E olha que passada boa. O Alceu sabe não está em toros. E ele consegue conduzir. Pulo sobre pulo. A mão, o braço livre dele. Acompanha a cabeça do touro. E a mesma batida e a tocada certa. Senta no fio do longo do touro. Alivia a perna de fora, a perna direita. E desce. Desce no solo de Jaú para ganhar nota. Aguardando o nosso julgamento de Marcos Martins da Silva. Julgamento de Leandro Siebra. 87 pontos. E a dona Olivia está lá em monções, hein, Mota? 93 anos de idade. Gosta de rodeio. Está fazendo hoje o seu aniversário de 93 anos. Ao lado dos filhos e todo mundo lá. Acompanhando o nosso rodeio ao vivo. Segura a dona Olivia. Dona Olivia, dona Olivia. Dona Olivia, dona Olivia. Abraça a nossa passada. Abraça. 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 Com o Rodeu lotado, nesse jeito tantos dias. Antes de ter Rodeu, o Rodeu no mesmo poder! É a lugarada, é equivocada. Ele já deu pra fazer uma Copa do Salva Rosa. O Rodeu é o bojo, a Copa do Salva Rosa. Somos horríveis, somos horríveis. Somos horríveis! Oh, oh, oh! Vai! Vai! Ele já pediu o gol, foi embora, já pediu. A Paulista também ganha a turma bacana, só bota o gostoso. Ele vai para o seu boboço, anulina, estrando, abrindo a coseta, desabarca, pula, fura. Passada concluída do atual campeão de Itapeceriga da Serra, Wanderson Barbosa do Santos. O touro vai entrar girando e ele está na frente do touro. Não disputa força com o animal. E a todo momento ele vai fazendo os movimentos certos. Certo, sentando na corda americana, jogando o braço para trás e sempre apoiando o joelho na paleta do touro. E no finalzinho ele já acha um lugarzinho para mostrar para o juizal. Eu sou o cara, não dei erro, não dei brecha, pode me dar nota que eu mereço. Parou os oito segundos, vai ser avaliado. Atenção, Michel. Mandar um abraço ao Ricardo da Polícia Militar aqui de Jaú. Alô, Ricardo, aniversariante do dia. Um abraço do Rodrigo Mota, um abraço de toda a equipe Rosetta, Organização Estrela. Parabéns, meu parente, que Deus te abençoe. Alô, Ricardo, feliz aniversário, meu irmão! Só toque, só toque, só toque, só toque, só toque. Só faz saudades desse é o duval Olha, é maior noz da noite Pring Da Brasil Da Brasil Muito obrigado a todos vocês Agora é sete e pinte A ponteira pra ele Renal e ele Marqueno Renal Paulista lá de Casa Branca Abstrack A ponteira na sete e a ponte pra vocês Vocês estão vendo Na quarentena segunda etapa da equipe em Gozenda Organização estrela, Prefeitura de Jaú A ponteira na esquerda, promoção Ele já foi embora na sete print A ponteira vai para o janel, verde e brilhado Aí chamando no troque, ali Ele vai buscando, observando o pulo Já campeou o cabo da Cine Parada concluída, oito segundos Cowboy com cem por cento de aproveitamento E automaticamente vai carimbando o passaporte Para a noite de amanhã Mas ele vai ter bandeira amarela na arena Toro deu uns pulos picados e furtados para frente Automaticamente tem direito a um outro toro Antes anota o touro pequeno mestre Aguardando nota Deixa eu te falar rapidinho do No Pasto A casa do churrasco, viu? No Pasto tem duas unidades em Jaú Tem na Avenida das Nações e tem também na Rio Barbosa Amanhã está aberto para você comprar os espetinhos Ou os cortes de carne perfeitos para o seu churrasco Ou também para você já fazer a geladeira Para as misturas da semana Porque tudo isso você encontra no No Pasto Aqui em Jaú Rui Barbosa e a Avenida das Nações Tem No Pasto de segunda a segunda para você O intervalo é ligeiro A gente volta já Não sai daí, fica com a gente, hein? Uma das maiores e melhores empresas de ônibus do nosso estado Tinha que estar em Jaú, é claro A Viação Paraty leva com segurança e muita qualidade Trabalhadores, estudantes e todo mundo que precisa de ônibus circular E até de fretamento Em Jaú, na região e em Araraquara Viação Paraty garante a sua segurança Com uma franquia norte-americana A Pet Lane de Jaú comemora 5 anos no próximo dia 20 de outubro Com o Pet Shop completo em Jaú e produtos da linha Cão e Gato A Pet Lane tem centro cirúrgico e atendimento especializado de veterinária Em medicina felina e canina A Pet Lane de Jaú também oferece internação, banho e tosa com profissional experiente A mais de 20 anos e produtos de várias marcas Inclusive marca própria Como medicações, tapetes higiênicos, areia para gatos Alimentação em geral e vários acessórios para o seu pet Venha para a Pet Lane de Jaú Rua General Isidoro 491 Telefone 14 3626 2797 O Shopping Território do Calçado é o maior e mais completo shopping de calçados E tudo que você possa imaginar da América Latina Ele fica em Jaú, mas você pode vir com a família Pode vir com os amigos Pode vir até de excursão E se quiser, pode comprar de onde estiver Afinal, sapatos Para homens, mulheres, crianças, idosos Tem no território Roupas, praça de alimentação Tudo tem no maior e melhor Vem para o Shopping Território do Calçado O maior e mais completo da América Latina Para que buscar o bom se você pode ter o excelente? Venha para Mori Motors A sua concessionária Toyota em Jaú É só na Mori Motors que você encontra os melhores carros do mundo Os custos-benefícios aprovados por todas as revistas Na Mori Motors, você também pode fazer test drive de todos os veículos Olha que sensacional! Além disso, você conta com uma oficina exclusiva para atender você Que já fez o excelente negócio da sua vida Não fique pesquisando por aí Semi-novos Tem qualidade Porque são da Mori Motors Toyota Então não tem segredo Quer fazer o excelente negócio da sua vida? Venha para a Toyota Mori Motors em Jaú O importante desse esporte, pessoal É os 8 segundos O pessoal vai ter que parar os 8 segundos Independente da nota alta ou baixa Ele tem que parar os 8 segundos Ele vai ter a opção de escolher Ficar com a nota Ou montar um adutor Aguardando nota Ricardo, 67 pontos Ou touro pequeno mestre Vai no outro Vai no outro Touro pequeno mestre da OTK Do seu Osmar do lado errado Olha, gente Ele desistiu da nota Olha como é que o cara O cara está com sangue no Zói Ele quer mais um título Semana passada ele foi campeão de Piracicaba E ele quer o título de Jaú Ele vai no outro touro Ricardo Rosabás Prepara lá, meu parente Agora vem o Danilo Leopoldo Santos Ele é de Mirandópolis, São Paulo Ele é vice-campeão na cidade dele Ele é finalista lá em Nova Lusitânia Vai no Paraguai É touro da mão de Cristo Eu tô indignado, rapaz O povo falar que o povo de Jaú não gosta de Godet A porteira da direita pra ele Danilo Leopoldo Santos Ele é vice-campeão lá na cidade dele Que é Mirandópolis É o Paraguai O da mão de Cristo Um abraço ao nosso prefeito Agojado Ivan Cassaro Parabéns, meu parente Organização estrela O Danilo tá no jeito Tô com o aqui Bora Ação das tujoução Boa tarde Deixa descer Had it all Rollin' into deep You had my heart inside And I've waited for the hate Baby, I had no story to bilang Ele já quer o boi aí, o moço de Mirandópolis vai embora ele Ai que girão esquisito, meu parente Já pulou pro alto aí, ele vai brecando Aí dentro do campo, o moço de Mirandópolis pula fura Leito Moreira, galera da VP Vinicín Diego Leito, que tor esquisito, meu irmão Tor esquisito, dificultando a vida do Danilo Leopoldo Lá de Mirandópolis vai ser avaliado, mais um cowboy vai ser avaliado Vai ter a nota, com opção no touro revoltado da companhia marca J Aguardando nota Ô Danilo, Danilo, anota Cleiton 68.75 Você vai no touro, você caiu o monte Você caiu, se fosse eu e não foi Ele vai no outro touro, Cleiton Danilo Leopoldo, touro revoltado da marca J Do lado errado Ô 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 tô Perca cinco real no Juque Box, pede uma gelada, dá um tapa na mesa e põe moda pro povo escutar, Goki! Tô na solidão, morando o motão, pensando em você, tô na solidão e o meu coração tá despedaçado, tô apaixonado. Chorando, largado... A gente tá com o brinde ali da Brasil Country, é isso? Da Brasil Country, lá de Baca Bonita, o brinde pro Campeão da Noite, a maior nota da noite. Já vai ganhar um brinde lá da Brasil Country, Michel Toniac e toda a equipe da Equipe Roseta! É Ótica Parense, a porteira pra você! Storm Produções com a gente na Espojaú! Ele é o Marcos Gabriel, ele é de Jaú, é daqui que apresenta vocês! Ele vai do Pistoleiro Toro da Mão de Cristo, ajeitando na direita! Sábado é uma linda Jaú! Você pode vir, de coração aberto, se entregar pra mim, a porta do meu peito está aberto! Essa, essa o coração não bate, ele só apoia e acelera, Michel! Descimando a Goki! Atenção, atenção! Seguranças, os paramétricos, a galera já descer, voltam apenas duas montarias pra gente encerrar o rodeio, então vocês já ficam no jeito que a casa tá lotada porque o povo não gosta de rodeio, né? Vem pouca gente, óh, dá olhada! Ui, parecendo um mar de gente! Meu Deus do céu! Onde é que esse cara fala que vocês não gostam de rodeio? Equipe Roseta, organização estrela! É o Marcos Gabriel, daqui de Jaú, é Pistoleiro da Mão de Cristo na sub-final! Tocou! 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 o cotovelo, a mão que ele segura a corda americana só que ele não consegue campear vai esticar o posicionamento dele ele afasta da corda, a Rosetta ela é lisa, não tá ali pra enfincar no touro ali ele perde o contato, infelizmente sem nota apaga a luminária pra mim enquanto a gente embretta o Rio Raido apaga a luminária pra mim apaga pra mim arranca o celular do bolso, vamos fazer essa brincadeira pra gente deixar registrado aqui em Jaú que vocês gostam de rodeio só quem gosta do rodeio acende a luz do celular a galera do lado de cá acende a luz do seu celular todo mundo com a luz do celular lá em cima bem lá em cima, acende o celular pra ficar bonito galera do camarote acendendo o seu celular pra gente ficar bonito, pra gente registrar essa noite porque Jaú ama o rodeio só quem gosta do rodeio acende o celular assim conforme a música for baixando a gente abaixa e ergue pode ser? sincronizado assim abaixando e erguendo todo mundo com o Rodrigo Mota vamos brincar Rock, solta lá! só quem gosta do rodeio acende o brisa! só quem gosta do rodeio acende o brisa! levante a mão e erguendo o clima batendo palma, batendo palma, batendo palma, só pra ver como é que é! Ele é o grande que Cardo gosta mais O Paranaense de Ortigueira Ele é 15, o Gil Raider É o pequeno mestre, todo da OTK pra vocês Storm Produções é a ponteira pra ele Lottie Camparenzi, Equimetal Moeco Grupo Juriti, aos amigos lá da Lottie Camparenzi Um abraço pra Lottie mais uma vez a todos vocês Luiz Eduardo, Dona Valentina A toda a equipe, a Débora, o Rodrigo Ele é o que Cardo gosta mais de Ortigueira Pequeno mestre do seu Osmar Oi Viagem do sol As ondas sonoras, Joção do Brasil Alô Marcelão Ele é o grande que Cardo gosta mais Eu sinto o cheiro de uma monstra Eu sinto o cheiro de parada boa, Cleiton Esse cara lá de Ortigueira no Paraná São 43 motos, 6 cargos ou na picape É um pequeno mestre da OTK Ele olhou pra fronteira, foi bala no pequeno mestre É que compra a mão de cima Rodrigo Mota A experiência não contou E Toro não lê currículo de peão, Cleiton É isso que torna o nosso rodeio um esporte eletrizante É a imprevisibilidade do esporte Foi o que eu falei ontem Não tem como a gente chegar no ouvido do pequeno mestre E falar pra ele que é o Ricardinho Rosa que vai montar nele E agora, o que acontece com o Ricardo? Ele vai ter que torcer pro resultado E só os computadores vão falar se ele volta amanhã na final ou não Porque com a parada que ele teve Automaticamente ele já tava carimbado o passaporte pra final Já tava com o dinheiro no bolso Agora, a gente vai ter que ver O que os computadores vão falar Ele tem somado 87.50, salvo engano E só ele que vai poder falar quem volta amanhã na decisão final Agora a gente vai pra nossa última montanha da noite Mais uma vez, agradecer a Organização Estrela Seu Tadeu, Branco, ao Lucão, ao Luquinha A toda a equipe da Organização Estrela Ao grande Michel Antoniak Pela competência, pela liderança Se tem dentro do goleiro, meu parente A toda a galera da equipe Roseta Ele é o Danilo Leopoldo de Mirandópolis, São Paulo Ele é finalista lá na cidade dele, Mirandópolis Ele é finalista em Nova Lusitânia Ele vem do Rio Raio, ele é todo revoltado É o da marca Jota do João Rima Vai! Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Começa, irmão! Dá um sinal pra nós aí, Danilo. Tranquiliza a galera aí. Ódio positivo. Rapaz, olha o puxão que o landês vai dar no Danilo, ó. Ele tá posicionado, ó. De repente ele vai abrir a guarda, ó. E o Calbole nunca deve... A pancada vem em duas. Vai uma, depois outra, ó. O Calbole nunca deve abrir a guarda no Toro, ó. Estamos de volta ao vivo. Nove horas, quinze minutos. Mais uma vez, pedindo desculpas a você, fiel à central da notícia. 90, ô Leonardo, ô Leonardo, 90 milhões, estamos perto disso. Põe no ar. Eu quero agradecer mais uma vez as 90 milhões de pessoas que nos acompanham desde o começo da Expo apenas, hein, Solana? Você sabe que durante o dia eu encontro as pessoas, elas falam assim, Hoje vocês vão transmitir, hein, porque eu não tenho condição de ir por motivo de saúde e alguma coisa. E a central com mais de 90 milhões de pessoas assistindo. Parabéns. Já passamos os 10 milhões por dia. Aliás, um beijo pra criançada do Amaral Carvalho, porque eu vou repetir, Solange, a gente tem excelentes parceiros, a gente tá mostrando os melhores shows, mas nada me fez mais feliz nessa Expo do que saber que as crianças da pediatria do Amaral estão acompanhando os shows, estão acompanhando as lives, pelas páginas parceiras, isso é a maior alegria. É claro que a sua companhia faz toda a diferença, mas as crianças lá, beijo especial pra ela. Você imagine ontem que foi a Ana Castela, as crianças adoram. Imagine a alegria que as crianças nos sentiu, né? E não só o Amaral Carvalho, como todas as entidades aí, conseguiu assistir pela página da central da notícia, né? E hoje vão ver Edson e Hudson, já já a gente volta, mas eu vou falar pra você de uma dica super especial. A Imobiliária Capobianca, Solange. A Imobiliária Capobianca, as nossas parceiras aí, né? Que cuida do seu imóvel com muito carinho. Rodrigo Boni, é difícil uma construção de uma casa, não é? É verdade. E quando você coloca pra alugar, o que você quer? Que cuide bem. Cuide bem. E quem faz isso com muito carinho e tem responsabilidade é a Imobiliária Capobianca. E isso você pode ter certeza, porque ninguém tem um patrimônio pra que outra pessoa extrague, não é verdade? E sabe o que é o melhor de tudo? Você, dono, recebe o imóvel do jeito que entregou e recebe em dia. Você que vai alugar, encontra o imóvel que você precisa. Afinal, a Imobiliária Capobianca é líder no segmento de aluguel de residência em Jaú e na região há anos e anos. E eu tenho um recadinho pra te dar. Você que é cliente da Imobiliária Capobianca, você não precisa ficar preocupado em pagar a sua conta. Lá na Imobiliária Capobianca você consegue pagar sua conta de água, de luz, telefone, de boleto bancário. Vai pagar aluguel, já paga tudo lá. Então tá bom. Solange, é o seguinte, voltando pra cá, a semifinal do rodeio acabou, amanhã tem a final, são 9 horas e 18, a gente vai encerrando essa live por aqui hoje. Rodrigo, amanhã tem a final do rodeio? Será que nós vamos saber o horário? Ó, se a Ludmila Nascimento não avisar, a gente promete que nós daremos um jeito de saber pra te mostrar e pra te avisar. Falhou feio o Ludmila Nascimento, as autoridades não estavam aqui pro início da abertura do rodeio. O único erro da Expo Jaú até agora vem da assessoria através da Ludmila Nascimento, nossa parceira, podemos dizer assim, afinal é jornalista. Mas falhou feio e errou feio, afinal a gente tem a responsabilidade de levar tudo pra você. O rodeio tem a geração das imagens da JK Produções, a qual a gente compartilha as imagens e agradece também a transmissão e já já a gente volta ao vivo, certo Solange? Ao vivo, que daqui a pouquinho tem quem? Daqui a pouquinho tem Edson e Hudson. Gente, quem gosta de um sertanejo como eu, não pode perder, voltamos já já. A gente volta já, fique com a gente, fique ligado, ative as notificações aí e diga pra gente de onde você é, que a gente gosta de saber até já. Expo Jaú 2023 Oferecimento Milene Monteiro Modas Alcatéia Proteção Veicular Adegas LK Morimotors Toyota Jaú Pave No Pasto A Casa do Churrasco Ferracine Supermercado Ecovita Construtora Vestilho e Mag Store Laboratório Parelli Point Jeans Prat e Cred Pet Land Gaben Hotel Emporio Mr. Beef Imobiliária Capobianco Supermercado Central Shopping Território do Calçado Leandro Carr Academia Tito Coló Esportes Multijins